Realizamos a operação de reabertura de estradas, duas operações na sexta-feira, partem na semana. Nesta primeira operação, a estradinha de plantação de eucalipto, a retirada de eucalipto, tinha muitas valetas dentro das fortes chuvas, mas correu bem. Mota Serra na frente, tirando os paus, senão a gente não passa. Essa foi a última descida que eu gostaria de fazer, porque tem muito hígado. Essa estradinha foi após o almoço. Uma estradinha que estava abandonada já há algum tempo, a gente foi reabriar as três máquinas. Entramos nessa estrada em todas as duas comunidades. Tchau. Tchau. Tchau.